Ora, hoje vou-vos aqui falar sobre uma adaptaçãozinha que eu fiz, que eu sei que é capaz de dar jeito a muitas pessoas, nomeadamente àquelas pessoas que têm ou monóculos ou binóculos, mas que não têm calha-weaver, para se poder aplicar um iluminador externo. Portanto, eu sei que isto às vezes é uma dificuldade, dá-me muito mal o jeito de estar com o iluminador na mão. De maneiras, o que é que eu pensei? Usei, normalmente, todos estes equipamentos têm aqui um sítio onde se aplicam os tripés. Portanto, o que é que eu fiz? Mandei fazer aqui uma pequena calha-weaver, com um parafuso especial, que isto é um parafuso, normalmente, em pulgadas. Então, mandei fazer estas pecinhas, que servem para utilizar este buraco, que serve para o tripé. Então, vai servir de régua para os iluminadores. Portanto, é uma solução que foi a melhor que eu encontrei para resolver este problema, mas eu penso que resolve. Este monóculo, já o apliquei, portanto, isto é só parafusar, não é? Aqui, neste caso, são os binóculos da Buchnel, isto é um monóculo da ATN, podia ser outro qualquer, não é? Então, desde que tenha este ciclo, este orifício, para colocar o tripé, dará para aplicar esta pequena peça, que não é mais do que um rasgo de calha-weaver, não é? Não precisa de mais nada, isto não vai fazer aqui grandes forças, portanto, alinha-se bem. Isto, nem que não fique bem, bem, bem apertado, não faz mal, porque depois até pode servir para fazer algum tipo de orientação ao iluminador, de maneiras que é fácil, portanto, neste caso, depois é só aplicar aqui o iluminador, portanto, que encaixa aqui perfeitamente, aperta-se e já está, portanto, fica pronto a funcionar, portanto, como toda a gente já conhece, portanto, depois é só carregar no botão e temos um iluminador externo, que poderá ser uma mais-valia para este tipo de equipamentos. No caso dos binóculos, neste caso são da Buchnel, são os Equinox, este aqui é igual, portanto, chega-se aqui, encaixa-se, aperta-se aqui este parafuso, aperta-se isto aqui bem apertado e pronto, portanto, isto não é preciso grandes apertos, porque isto aqui, ao fim, ao cabo, é só para orientar o iluminador. Como eu vos disse, se não apertarem demais, ele depois serve para fazer pequenos ajustes, não é? E pronto, e fica uma solução para se pôr um iluminador externo, para dar apoio, neste caso, aos binóculos, ou neste caso, ao monóculo. Sei que há outros monóculos que também têm neste orifício aqui, onde se pode aplicar isso. De maneiras que fica aqui a ideia, se alguém estiver interessado, pois já sabem como é que vão te contactar. Muito obrigado por terem seguido. Até à próxima.